Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Tema de hoje, propósito. Vamos falar sobre princípios e propósitos. Aliás, é a sugestão do Anderson Moraes, que é inscrito aqui no canal e deixou nos comentários ali essa sugestão. Então eu agradeço muito ao Anderson Moraes e olha, está aqui, vamos falar sobre princípios e propósitos. Antes de começar, os recadinhos básicos. Se você está vendo a gente pelo YouTube, verifique se você já é inscrito no canal. Se não for, pimba, se inscreve ali agora e já clica ali no sininho para ser notificado quando a gente publica vídeos novos aqui no canal. Deixe o seu like ali, o seu gostei e o comentário no final do vídeo, dando a sugestão como o Anderson fez, ou sobre o tema, ou sobre temas que você gostaria, ou críticas, enfim. Contando a sua experiência, compartilhando a sua experiência com a gente. É muito legal isso, porque não só para a gente você ajuda o canal no sentido de dar relevância para ele, como você compartilha isso com outras pessoas e é muito interessante essa troca de experiências. Aliás, esse é um dos objetivos que a gente criou o canal Falando de Loja. Beleza? Então é isso. Então vamos ao tema que é importantíssimo. Eu diria que é estratégico no sucesso de qualquer corporação, de qualquer empresa que se proponha a buscar um objetivo no mercado. E por que eu estou dizendo isso? Porque é comum, qualquer empresa que você vai pesquisar aí na internet, por exemplo, ah, eu estou pensando em comprar alguma coisa, vou pesquisar na internet e entro no site de qualquer empresa, seja de que segmento for. Geralmente a gente vai se deparar ali com uma declaração de missão, de visão, de valores, e sempre palavras muito bonitas, muito encantadoras, uma missão sempre muito nobre, etc, etc, etc. E aí você vai naquela empresa, fisicamente, lá na loja, por exemplo, e aí você chega para um colaborador daquela loja e pergunta para uma vendedora, para um vendedor, para um operador de caixa, não importa, para alguém que trabalha naquela empresa e você pergunta, por que você trabalha aqui? Invariavelmente a gente ouve esse tipo de resposta. Ah, eu tenho conta para pagar, ah, porque eu preciso trabalhar, ah, eu tenho uma faculdade para terminar, então até eu terminar a faculdade eu estou trabalhando aqui e assim por diante. Então são respostas e isso é natural que a gente escute, nada de outro mundo, não é quando a gente ouve esse tipo de coisa. Mas fica uma questão que é importante e é isso que eu quero colocar, quero trazer hoje para a nossa reflexão. Veja bem, se a missão da empresa é ser a melhor empresa do segmento da América Latina e no próximo ano e estar alinhada com a natureza e etc, etc, etc. Ok, nossa, belíssimo esse objetivo aqui, esse planejamento estratégico, essa visão de futuro, onde é que essa empresa quer chegar, que tipo de, quais os seus valores, aquilo que ela realmente valoriza, aquilo que ela acredita, que ela prega, que ela pratica. Só que quando você vai conversar com o colaborador e o colaborador diz exatamente isso, ah, eu trabalho aqui porque eu tenho conta para pagar. O que fica de incoerência? Ora, a pergunta que fica é quem é que vai cumprir a missão daquela empresa? Quem é que está encarregado de atingir, de cumprir aquele objetivo, de buscar aquele objetivo? Se não é o seu time, a sua equipe. E aí quando você vai conversar com a equipe, a gente ouve, ah, eu trabalho aqui porque eu tenho conta que eu tenho conta para pagar. Como é que essa missão vai ser cumprida? Como é que esse objetivo vai ser alcançado? Não tem coerência, não tem lógica. Concorda comigo? Então, como é importante haver uma construção e isso é cultura, é entendimento top-down, que vem de cima, a partir da diretoria. Então, é importante eu entender o seguinte, a empresa tem um objetivo de chegar em determinada posição, de cumprir determinados objetivos estratégicos no mercado, conquistar determinado segmento, determinada fatia de clientes, etc, etc, etc. Beleza, tranquilo, maravilha, beleza. Agora, como que ela vai conseguir chegar lá? Quem é que vai cumprir esses objetivos? Quem é que vai construir essa trilha até chegar nesses objetivos? É o time. Então, o time precisa estar engajado, comprometido com esse objetivo. Então, esse é o primeiro aspecto que é fundamental entender. Eu não vou conseguir fazer com que minha empresa cumpra determinados objetivos se quem é que está ali na linha de frente tocando o barco não estiver comprometido, não estiver alinhado com esses objetivos. Então, esse é o primeiro aspecto, senão fica incoerente, fica impossível que esse objetivo seja alcançado. Ok. Segundo aspecto fundamental, eu preciso entender que os colaboradores, quando eu contrato um colaborador, uma vendedora, uma operadora de caixa, um estoquista, um comprador, um assistente administrativo, alguém para o meu EH, enfim, não importa o departamento. Quando eu contrato um colaborador para vir trabalhar na minha empresa, eu tenho que entender que esse colaborador, quando está entrando, essa colaboradora, não vai estar comprometida e não está vindo trabalhar aqui para cumprir um objetivo meu, não é? Não está vindo aqui para a minha empresa para realizar um sonho meu, não é? Então, é importante que eu entenda isso. Não, espera aí, essa colaboradora que eu estou contratando aqui como vendedora da minha loja, ela não está entrando aqui para buscar um objetivo da minha empresa, da minha loja, realizar um sonho que é meu pessoal. Ela está vindo aqui porque ela tem necessidades primárias, básicas e ela tem objetivos pessoais que ela quer cumprir. Então, é importante entender isso. No terceiro passo, então, o primeiro passo é, eu preciso entender que a minha empresa tem um conjunto de missões e de visão de propósitos que ela constrói, que ela busca atingir. Eu preciso entender que se o meu time não estiver alinhado com esses propósitos, engajado nesses objetivos, a minha empresa não vai atingi, ela não vai nem partir em busca desses objetivos. Então, é fundamental eu entender isso. Depois, é fundamental também eu entender que o colaborador, quando entra na minha empresa, ele não está entrando aqui para realizar os meus desejos, os meus objetivos, os meus sonhos, os meus propósitos, não é? O colaborador vem trabalhar porque precisa ganhar salário, porque precisa de renda, porque tem os seus compromissos pessoais para honrar e os seus objetivos para perseguir. Ok, então é importante entender isso. Num terceiro ponto, e aqui vem a construção da cultura, aí entra a atuação da liderança, da diretoria, realmente construindo um propósito dentro da empresa, que é com absoluta clareza, transparência, fazer o acordo com o time. Como é esse acordo? Eu preciso dizer para o meu colaborador, para a minha colaboradora, o seguinte, qual é o seu sonho? Quais são os seus objetivos? Por que você trabalha aqui? Ah, eu tenho um filho para sustentar, eu tenho uma faculdade para terminar, eu tenho um carro que eu preciso comprar, enfim, não importa. Eu tenho lá o meu conjunto de objetivos pessoais e eu preciso trabalhar porque senão eu não consigo me sustentar e atingir esses meus objetivos. Ok. Então, eu vou fazer um pacto aqui com você. Você só vai conseguir realizar, atingir os seus objetivos se você for bem-sucedido aqui dentro, concorda comigo? Então, esse é o primeiro aspecto que é importante o meu colaborador entender, que ele só vai conseguir, por exemplo, uma vendedora que eu estou contratando. É importante a minha vendedora entender que ela só vai ter um bom salário, que ela vai crescer se ela atingir os objetivos dela, os objetivos de venda, executar com excelência a missão que ela entra aqui para cumprir de ser uma boa vendedora. Primeiro aspecto é esse. E eu vou entender o seguinte, a colaboradora, quando ela se empenha para cumprir os objetivos da empresa, ajudar a empresa a chegar naquele determinado local, é importante eu colocar para a minha colaboradora o seguinte, pois é, você vai me ajudar e eu vou te ajudar. E aí a gente constrói uma parceria. Por que eu digo isso? Porque, especialmente para os gestores, eu digo assim, uma loja, quando bate meta, não é a loja que bateu meta, é um conjunto de vendedores que atingiu aquele objetivo. Então, é impossível a loja bater meta se o meu vendedor, se a minha vendedora não está conseguindo atingir as suas metas. Então, para que a loja conquiste as suas metas, atinja as suas metas, eu preciso que cada colaborador seja bem sucedido. E para que o meu time de vendas seja bem sucedido, eu preciso ter boas mercadorias na loja, ou seja, eu preciso que as compras sejam bem realizadas, que o meu comprador, que a minha compradora seja bem sucedido, que eu tenha um bom plano de pagamento, que o layout da minha loja esteja correto, que o marketing esteja correto e assim por diante. Ou seja, eu preciso que cada etapa desse processo seja muito bem executado e os objetivos sejam alcançados para que eu consiga conquistar os meus. Então, a partir desse momento que a gente tem isso muito claro e a gente traz e coloca isso para todo o nosso time, eu consigo engajamento, eu consigo construir um propósito e todos começam a enxergar que a partir do momento que a gente se alia em busca de objetivos mútuos, ou seja, eu só vou conseguir realizar os meus objetivos se eu ajudar a minha empresa a atingir os objetivos dela e a empresa entender que ela só vai conseguir a construção dos seus resultados se o colaborador, se a colaboradora entender que ela vai conseguir realizar os seus próprios objetivos através dessa parceria, desse engajamento. percebe como é importante isso? Isso é construção de liderança. Então, a partir do momento que a gente tem esse alinhamento de objetivos, aí sim a gente pode falar em construção de propósito. Tanto que tem aquela lenda clássica da NASA que dizem que o primeiro time que conseguiu chegar na Lua, o primeiro foguete que a NASA colocou na Lua lá no final da década de 60 e tal, e teve um repórter que entrou ali para entrevistar os colaboradores, todos os engenheiros e, enfim, todo o time da NASA que ajudou a construir aquele resultado, ou seja, colocar aquele foguete na Lua e fazer com que os primeiros homens tivessem a condição de pisar ali no nosso satélite, pisar na Lua. E aí tinha uma pessoa ali, um rapaz varrendo aquele corredor imenso ali e tal, o repórter entrando, aí parou e perguntou, você trabalha aqui e tal, né? E ele se perfilou assim, sim. Qual é o teu papel aqui? Ah, eu ajudo a colocar o homem na Lua, né? Ou seja, eu sou uma parte importante de uma engrenagem estratégica, ou seja, eu não estou aqui varrendo um corredor. Eu entendo que se o corredor não estivesse impecavelmente limpo, eu posso comprometer todo um projeto. Percebe o que eu estou dizendo? Eu começo a entender a importância de cada atividade aqui dentro. Então, aquele colaborador executando aquela atividade, ele não está ali porque ele é um pacoteiro, porque ele é um comprador, porque ele é um vendedor, porque ele é um responsável por um zelador, um segurança. Não! Eu faço parte de um projeto e eu entendo que cada elemento, que cada posição dentro desse projeto é estratégica na construção do resultado final, do objetivo final desse projeto. Entende o que eu estou dizendo? É se sentir fazendo parte. Quando eu entendo que eu faço parte de um projeto muito maior, é claro que eu me engajo, eu tenho satisfação e entendimento de participação desse projeto. E aí, sim, eu consigo realizar os meus, porque eu sou bem-sucedido. A partir do momento que eu sou bem-sucedido, eu vou conseguir atingir também os meus objetivos pessoais. Então, é uma construção mútua que se faz. Então, o objetivo hoje da nossa reflexão é essa. Pensa bem sobre isso, porque é comum a gente encontrar, sabe, empresário, empresária, às vezes fazendo o seguinte comentário, porque as pessoas hoje ninguém veste, ninguém veste a camisa e tal. E aí você pergunta, você deu a camisa? Você construiu a condição para que esse colaborador vista a camisa? Porque senão vai ser só uma guerra, sabe? Uma guerra onde cada um olhando para o seu próprio interesse pessoal, para o seu próprio umbigo, e não vai dar alinhamento, não tem construção de propósito. Para isso precisa dos princípios, não é? Princípios e valores. É por isso que também é importante, junto com o propósito, ou seja, a missão, qual é a missão dessa empresa, é ter a visão, ou seja, como é que eu enxergo o mercado, como é que eu enxergo o futuro, qual é a minha percepção geral e, fundamentalmente, quais são os seus valores. O que é aquilo que é imprescindível? Quer um exemplo? Eu pergunto sempre para os colaboradores, quando eu estou em palestras, em treinamentos, que a gente tem essa oportunidade, eu pergunto, você tomou banho ontem? Sim, tomei, claro. Mas vamos imaginar que você levantou atrasado, você tinha uma reunião importante na empresa, fundamental, e se você não tomar banho, se você não se trocar, dá tempo de você chegar no horário pontualmente da reunião. Se você for tomar banho, fazer a sua higiene pessoal, se trocar, etc., e tal, você vai acabar se atrasando. Você vai sem tomar banho, sem se trocar, sem fazer a sua higiene? Não, não vou de jeito nenhum. Ah, então tem determinadas coisas que você não abre a mão. Não, disso aqui eu não abro mão. Eu levanto, como é que eu vou sair do jeito que eu dormi? Eu vou escovar meus dentes, vou tomar meu banho, vou trocar minha roupa, vou me preparar e aí eu saio. Não vou sair do jeito que eu dormi. Por quê? Não, porque eu vou passar por ridículo, eu vou fazer um papel, enfim, que não é legal. Ah, então você não vai se expor nesse sentido? Não, imagina, vou nada. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, o que esse exemplo traz para a gente? Que tem determinadas coisas que você não abre mão de jeito nenhum, não é? Isso é um valor. Um valor é ir. O que você não abre mão? Não, isso aqui eu não faço. Desse jeito não. Percebe? Eu só faço se for, existe uma condição sine qua non, sem a qual você não faz, você não tem negócio. Então é importante olhar assim, profissionalmente, o que é importantíssimo e fundamental? Não enganar meu cliente. Tem uma série de valores que são princípios que você constrói. E um dos princípios que é fundamental para que a empresa consiga atingir os seus objetivos é essa construção de valores mútuos, de princípios mútuos dentro da empresa com o seu time. A partir do momento que há esse alinhamento, a gente enxerga isso, a gente percebe isso muito claramente. Quando você entra numa empresa, você percebe que tem um alinhamento. Os colaboradores ali estão alinhados. Interessante, incrível isso. Eu fui num restaurante, eu me lembro, estava com o meu filho e tal, nós somos num restaurante, fomos jantar. E aí, pelo atendimento, desde a pessoa que estava ali na recepção, na entrada do restaurante, os garçons, enfim, todos ali, a pessoa que cuidava das crianças ali no parquinho do restaurante, no playground e tal. Enfim, a gente olhando aquilo e eu comentei com ele, você percebeu que aqui tem treinamento, tem alinhamento aqui, porque tem um padrão, você vê uma preocupação de A a Z, do porteiro, a operadora de caixa, o garçom, todos assim, um alinhamento muito grande. Então, a gente percebe assim, olha, aqui tem liderança, aqui tem treinamento, aqui tem estabelecimento de objetivos. Há uma construção, isso não é natural nem espontâneo, isso é construído. Percebe o que eu estou dizendo? Então, eu acho que esse exemplo, ele demonstra isso tudo que eu estou querendo dizer. Não faz sentido você sentar, pensar em palavras muito bonitas e dizer, não, é antes de mais nada, minha empresa precisa ter missão, visão, valores, isso tem que estar no crachá, isso tem que estar no site da empresa, eu vou fazer um quadro bonito, colocar na parede. se o time não está alinhado em cumprir aquela missão, não introjetar aqueles valores e não tiver esse tipo de visão para se chegar nesse futuro. Concorda comigo? Aí faz sentido, aí a probabilidade de você atingir esses objetivos cresce muito. Enfim, faça essa reflexão que ela é estratégica e ela muda radicalmente como é que a sua empresa se posiciona no mercado, e como isso ainda é negligenciado. Beleza? Então é isso, te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.